Na Venezuela, a mais recente vaga de manifestações contra o governo de Nicolás Maduro já fez pelo menos 20 mortos. Só na noite de quinta para sexta-feira, 11 pessoas morreram durante a pilhagem de uma padaria no bairro de El Balha, em Caracas. As autoridades prometeram já investigar o que aconteceu. Além das forças da ordem, vários civis armados participaram nas trocas de tiros. Várias vítimas foram mortas a tiro, oito morreram eletrocutadas, alegadamente por um sistema antirroubo que estava montado na loja. O dono de um supermercado vizinho conta o que viu. Começaram por pilhar o talho onde estamos, depois foram pilhar o talho ao lado e começaram a saquear uma padaria onde várias pessoas morreram devido a um problema elétrico. Algumas testemunhas dizem que foi o sistema antirroubo a causar a tragédia, outras falam de um cabo de alta tensão que caiu. As pilhagens seguiram-se a mais uma série de protestos que degeneraram em confrontos com a polícia. Os campos da oposição e do governo culpam-se mutuamente pelos disparos mortais durante as manifestações.